Opa, boa tarde pra você. Vamos chegando. O fim de semana também chegou hoje, sexta-feira, 17 de outubro. E nós estamos no ar ao vivo com mais um programa Os Donos da Bola pra você aqui na TV Band Vale. E você já sabe, né? Sexta-feira você pode participar do nosso programa. A gente tá cheio de informações, tem muitos jogos, portanto você pode dar a sua opinião aqui no nosso facebook.com.br Os Donos da Bola Vale. A gente começa falando de vôlei, porque hoje, a partir das seis e meia da noite, Taubaté e São José decidem quem será o adversário do SESI na final do Campeonato Paulista masculino de vôlei. Os joseenses fizeram um treino ontem na casa do adversário, no ginásio do Abaeté, e a nossa repórter Renata Marangoni conversou com o técnico Reinaldo Bacilieri e traz informações pra gente. Os ingressos já estão esgotados para o último jogo da semifinal do Campeonato Paulista de vôlei entre São José e Taubaté. Sobre o assunto, eu converso melhor com o Reinaldo Bacilieri, que é o técnico do São José. Reinaldo, vocês perderam o primeiro jogo da semifinal. Onde você acredita que o time errou e no que vocês podem melhorar pra esse segundo jogo? Eu acredito que primeiro a gente pode fazer um jogo muito melhor do que nós fizemos no contexto geral. Nós sofremos muito na recepção, nosso saque não entrou conforme vinha entrando no campeonato. Isso causou também, no caso da recepção, um problema na nossa virada de bola. E também facilitou as coisas em relação ao saque pra virada de bola do adversário. Então, a gente pode melhorar de uma maneira geral. Nós não fizemos um jogo dentro dos parâmetros que a gente vinha fazendo no campeonato. Entendi. E agora vocês acreditam na vitória? Com certeza. A gente acredita que fazendo um jogo dentro do padrão que a gente está acostumado, a tendência de um jogo equilibrado, como foi grande parte do jogo. E aí a vitória fica em aberto. Nós estamos aqui no ginásio do Abaeté, que na verdade é a casa do Taubaté. Vocês vieram treinar hoje aqui na quadra. O que você pode tirar disso? É importante a gente reconhecer os espaços, as referências, né? Principalmente, por exemplo, o fundamento saque, os levantamentos. Principalmente recepções afastadas, é importante também ter uma referência um pouco melhor. Eu acredito que a gente acabou cumprindo o que a gente veio buscar. A falta da torcida, de jogar em casa, na verdade, vai fazer alguma diferença nesse jogo? Não, ao contrário. Acho que é motivador. E nós temos uma torcida imensa torcendo para a gente de lá de São José também, né? Que faz toda a diferença. A energia positiva vai chegar até a gente. Ok. Obrigada pelas informações. Renata Marangoni, de Taubaté, para os donos da bola. Obrigada a Renata e ao Renato Baciliere, que sempre nos atende também, o pessoal do São José Vôlei. Boa sorte às duas equipes, que realmente a gente tem que desejar que vença o melhor. O São José quer dar o troco aí do primeiro jogo, que o Taubaté venceu por 3-7 a 0. Lembrando que o São José agora, se quiser passar a final contra o SESI, né? Que a gente já sabe qual será o adversário, vai ter que vencer o tempo normal do jogo, né? Por 3-7, algum resultado. E também o Golden Set de 25 pontos, que vai ser disputado logo após a partida. Boa sorte às duas equipes e parabéns a todos os torcedores. Mais de 2.600 ingressos já foram distribuídos para a torcida. Vamos fazer um belo show esta noite, noite de sexta-feira, lá no Ginásio do Abaité. Gente, é o seguinte, o Vale Sul Shopping vai realizar a sua viagem dos sonhos. É isso mesmo, junte 250 reais em cupons de compra de 2 de outubro a 2 de novembro. Troque por um cupom e concorra a uma viagem para 4 pessoas para os parques de Orlando. São 4 sortudos que viverão momentos mágicos nos parques mais visitados do mundo. E ficarão hospedados em um lindo hotel temático com seus personagens favoritos. Quem você levaria para esta viagem dos seus sonhos, hein? A sua família, os seus amigos. Lembrando que os cupons de compra são acumulativos. Portanto, de 2 de outubro a 2 de novembro, se você comprar qualquer coisa, guarde os seus cupons neste período e participe. O sorteio será no dia 3 de novembro, às 10 da manhã, na Praça de Eventos. E o resultado, óbvio, será divulgado aqui no Donos da Bola e também no Falando Nisso, no mesmo dia. É a promoção Viagem dos Sonhos Vale Sul Shopping. Veja aí. O Vale Sul Shopping vai realizar seu sonho de criança. Junte R$ 250 em cupons de compra e concorra a uma viagem dos sonhos para Orlando, de 2 de outubro a 2 de novembro, no Vale Sul Shopping. E quem é que não é, né? Quem é que não quer viajar para Orlando, gente? Conversar com as princesas. Ai, que coisa linda. Participe, viu? O Vale Sul Shopping sempre faz as melhores promoções para agradar você, viu? Gente, ó, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar do São José Esporte Clube, da segunda rodada da Copa Band Vale. Tem muita informação para você. A gente volta já. Tchau. Tchau.